Tô com a bolinha, Tinho! Não, meu filho! Chama, chama que é a Salvador! Adoro demonstrar o meu amor De algum jeito Expressar o que se passa Em meu peito Mandei dores pro trabalho Até telemensagem Já vixei na sua rua Tatuei seu nome junto com o meu em mim Já subi no palco pra me declarar pra ti Na rádio o locutor já sabe que sou eu Quem está falando Mas eu tô ligando pra provar que eu te amo Se quiser me chamar de louco Eu me ligo Do que falam Essa música com todo o meu amor É pra você Se quiser me chamar de louco Eu me ligo Do que falam Vou ligar pra rádio Com todo o meu em mim Já subi no palco pra me declarar pra ti Tá rádio o louco Tá rádio o louco Pois já sabe que sou eu Quem está falando Mas eu tô ligando pra provar que eu te amo Se quiser me chamar de louco Eu me ligo Do que falam Essa música com todo o meu amor É pra você Se quiser me chamar de louco Eu me ligo Do que falam Vou ligar pra rádio E me declarar só pra você Solta o som Solta o som Solta o som de dê Se quiser me chamar de louco Eu me ligo Do que falam Vou ligar pra rádio E me declarar só pra você